Fala meu amigo, provavelmente seu Instagram deve estar meio zoado hoje né, já deixa o like, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho Pra muitas pessoas aí o Instagram tá muito ruim, pessoal, não tá mostrando os stories A galera que gosta de publicar bastante stories aí também tá tendo dificuldade em publicar os stories Tem stories sumindo, tem stories aparecendo em ordem errada, tem stories que tá aparecendo de ponta cabeça Realmente o Instagram tá com uma instabilidade no dia de hoje e vamos ver se até o fim do dia ele volta aí 100%, volta a se normalizar Mas se isso tá acontecendo com o seu Insta, cara, super normal, fica tranquilo que não é só você não Muitas pessoas estão com esse mesmo problema, esse daí tá sendo um dos principais assuntos também comentado lá no Twitter A galera bem assustada aí com a falta que o Instagram tá fazendo aí em relação a não funcionar direito, né pessoal Hoje a gente acaba ficando muito dependente das redes sociais Eu vou deixar também o link de smartphones aqui na descrição, smartphones legais, custo-benefício Pra você que quer economizar, mas quer ter bons smartphones, dá uma acessada aí no primeiro link da descrição E se o seu Instagram tá com algum problema, tá bugado de alguma maneira, bota aí nos comentários o que tá acontecendo pra você Isso vai ser interessante porque outras pessoas vão chegar por aqui também e vão poder ver aí se o Instagram dela tá respondendo da mesma maneira, né O Instagram é uma rede social aí que tem passado por desafios bem grandes, né pessoal Muitas contas sendo derrubadas, muitas contas sendo bloqueadas O pessoal fazendo muita coisa relacionado à promoção, não sei o que lá, não sei o que lá E bagunçando bastante a experiência de quem usa o Instagram O Instagram realmente precisa tomar aquela atenção Também tem aquele fator de só os iPhones conseguirem entregar uma excelente qualidade de vídeo dentro do Instagram Android sempre vem com a imagem ali muito ruim em relação à qualidade, né Os principais Androids, os topos de linha aí, saem sempre com vídeo ruim, com foto ruim no Instagram Agora os iPhones saem sempre bons, tem sempre essa briga aí do pessoal que usa iPhone Contra o pessoal que usa Android dentro do Instagram Porque parece que deve ter algum processamento ali de imagem que deixa o Android não tão bacana Assim como fica os vídeos que são feitos aí pelos iPhones e tudo mais Mas esse aí é um assunto pra outro vídeo Vai deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho Mas é isso, tá meio bugado, pode ser que até o fim do dia de hoje volte ao normal